Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, seguinte, o vídeo de hoje vai ser eu me gravando, eu dormindo. Gente, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha e comente. Ative o sininho das notificações porque o YouTube não tá passando meus vídeos. Gente, eu vou deixar filmando essa noite agora e vão ver no que vai dar. Acompanhe esse vídeo aí. Então era isso, gente. Bora pro vídeo. Gente, então a minha cama tá aqui arrumada, ó, como vocês estão vendo. Eu vou tá deitando já, por causa que já é uma e... Uma e onze da manhã, gente, tá tarde já, então eu vou deitar e vou tirar minhas dúvidas nesse vídeo aí, o que que é que tá acontecendo. Toda noite tô levantando sem coberta e tá estranho. Tchau. 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 Tchau.